Me pareço tanto com você, olhando dá pra ver seu rosto lembra o meu Vejo o primeiro aniversário, o primeiro passo, sempre pronto pra me defender Sempre que brigou comigo, pra eu não correr perigo, um herói pronto pra me salvar Com você eu aprendi todas as lições, eu enfrentei os meus dragões E só depois me deixou voar Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas, onze eu te daria Que foi vendo você que eu aprendi a lutar